Então menina se prepara, primeiro toma aqui, depois leite na sua cara, vira a treinar O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Tá capi, tá capi, tá capi Taca, taka, perereca, que os menó te atravessam Taca, taka, 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 boca, ta Oh, oh, oh I'm a of seven dollars I've spent for you, eh So political, I don't care about you means that you're a mother I hear my want to carry from my head Every night, you are want to carry to my bed Ululú, don't say me, Ululu Trava na pose, oh, chamadozão, dá um close Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que acerto, 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 acerto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Haha, vai pegar sim Tá, 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 tá Oi, oi, toma Vem, 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 princesa Vem, 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 princesa Eu vou pensar, quando que cê vai descer Pra eu poder te apreciar A minha show de brilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lado E senta com força Pede a louca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior foda, bebê tu se fuda Eee Que eu tôolado Vou adubar a mão Nas ratas Mas nem nem brincar Não犯 Porque na testa Vem, pend enthusi Elaron Pica, pique Pique D Índuscle Tanta aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota base rasteirinha Um é trenta, um, um é trenta, um, um é trenta, um, um é trenta I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it on that Mollies, perks, lean, pull me up Down, you try that bitch, down, you try that hoe Yeah, I don't really give a fuck about that hoe Give a nine, but it's slow E vem a ver os deslizes que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça O papai que tá na zaga eu vou ter que... É pra você, novinha J.P. Fala puro, fala puro, fala puro Fala puro, fala puro, fala puro Depois de enrolar não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Xiii, calada Testo do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles levam pelas netas do carro de cotão Tchau, tchau, tchau Pupu na mecai se jude E eu me louco a mancha de si Me suave que batma seno La verra Ayo, bota da nascachurra Bota da nascachurra Bota, 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 bota Bota, 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 bota Ayo, bota da nascachurra Bota da nascachurra Bota da nascachurra Bota, 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 bota Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Makin' up a dick for you Sweet baby, can you bite it? We can't just keep talking about it We need to walk in the body We can't just be cautious about it I wanna hug you out Let me get your girl She be tryna flirt So I tell her wait, wait, whoa, whoa, wait, whoa, whoa From the back, from the back, from the back I'ma beat that hoe from the back, beat that hoe from the back Beat that hoe from the back, beat that hoe from the back E aí, qual vai ser? Eu sou o Mc Lovey Deiro, sou as drogas novas Quatro carros, putas novas Eu te amo, só mentira Broken heart, só vai ser Era ilusão Tudo isso era ilusão Não é mamãe Não é mamãe Pode ser gostoso Chamo teu fogo, meu legão Ele é bandido Vem aqui Vem aqui Me senta um pontão Da senta com o Me Lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Aquelas voltam que empurrar Aquelas voltam que machucar Só chame ela de puta E não pode parar Tô vivendo nas urubas Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa eu te honrar O negócio é mentir Que o negócio é maltratar Que o negócio é vizuar na Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Ela subiu, desceu, subiu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Eu vou te enlouquecer E o que eu reposto teu amor Tu vem me aburrindo, bafurando Com os amigos da boca O cara das águas de batida O plantão foi sofrido E não vou blindar Ela quer um lance escondido Robôs e proibida Na via taluca Se descobre que eu sou batida Ela joga a confusa Querendo ligar Vem cá, liga Bichinha se revelar Ela que tá rebolando Descendo de perna aberta Tá muito louca O bote tá aí, hoje vai revetar com ela A tropa tá aí, hoje vai revetar com ela Ela flingue só na terra, flingue só na terra Ela flingue só na terra, flingue só na terra Ela flingue só na terra Vale a nossa aí de novo E se tem a f***ing body to the dead No, no, you don't want no problem Toma, se acaba, toma Toma, se acaba, toma Toma, se acaba, toma Toma, se acaba, toma Toma, toma O talento de c*** Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quieta, p*** Toma I am so 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 Que eu reposte o teu agulha Toma, vem pelo do cano, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de parte do plantão, foi sofrida, então vamos blindar Ela quer um lance que esconde do romance, proibida na vinha, taluca Se descobre que eu sou partida, ela joga a confusa, querendo lidar Vem, Carlita Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda, bebê tu se fudou Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco Tô ficando de páscoa até o chão Desculpa nem me apresentar, nós fico malvadão Pessarinho, isso é esse Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Buda, 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 Buda Buda, 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 Buda Haha, vai Pegasus Piques industry, falta aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJLK que tá tocando Bota a base rasteirinha Boga da mulher Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta brava pra ter tanta força Tenta moça assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força Se escuta em baile na quebra Bebe agita as colega Aqui o da BS e o DB vai te buscar Ela se amara, festa no caribismo E tá perdido na família pra bruta E o Loti a festa vai começar E는데요 B success ichu A Ei, se deixar render, vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer, te provocar e deixar você querer Do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão Do carro, do carro, do carro, do carro, do carro Que tá de uma vez, quase que a louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez, passarinho Isso é esse Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente, nós vamos te machucar O carro não machucar Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Fá de peixe Ei, maridão Fá de peixe Fá de peixe Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudou Eeeeeeeeeeeeeee Eeeeeee Eeeeeeeee Tchopou Went down my damn ass Passarinho Queco é esse Béxica Buda, béxica Buda, béxica Béxica Buda, bunda, bunda, bunda A CIDADE NO BRASIL No, no, friend, girl Horizonte, girl Que eu reposse o teu agulho Vem pra tu cano, bafurando com os amigos da boca Tuca das águas de parte do plantão, vou sofrer e não vou blindar Ela quer um lance que esconde do romance, proibida na vinha taluca Se descobre quem é sobrante dela, ela joga confusa querendo pintar Fui, Carlita Se escuta em baile, na quebra, bebê agita Colegas, aqui o da BS e o DB vai te buscar Ela se ama na festa, no caribe, se imprimessa E tá perdido na família pra brotar It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Tenta moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Pinky pink, girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, 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 girls Together, forever We're Linda and Heather Best friends Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamona minha bala logo Que fleque peitada a loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, quando ela me olha ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco Tô porcar de pão Vou até o chão Desculpa nem me apresentar Rolou que a festa vai começar Ei, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um papinho debochado, debochado Ha ha, vai Pegasus Pique, pique, piquezinho do Escri Conta aquele pico Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto Eu tô tentando te mostrar Eu tô tentando te mostrar Aquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As tendas que falam que te conhecem Quero sentar pro bar Quero sentar pro bar Quero sentar pro bar Faz o que a louca da tua amiga nunca fez Que tá de uma vez Faz o que a tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Faz certa não sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina se prende Primeiro toma jacket Depois vem de na sua cara Pira treinada Ainda se vai na cara O verão te enlouquece Tu pode alucinar Alucina se não Me dá se prende Essa marca é o sucesso Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora Eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja assim Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Passarinho O que isso é esse? Eu não vou ter pena desse mal Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o fogo mal, batom Pense que eu fosse com o talento, deixa eu ver Que você é percebendo, bate uma data, essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Pate de mal, tu sabe que não namora Eu não tenho nenhum tito, eu só quero ficar na noite Oh, 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 baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu só perdi nada Falta a puta e aquela gosta Ela rebola, não quer parar de embrasar Eu boto a pistola, eu boto a pistola Eu boto a pistola, que não quer saber de merda Falta a puta e aquela gosta E elas baixaram a velocidade alta Diz pra mim que você não adora o favelado Quando tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisa de grana Balança, balança, glock 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 Daí que eu percebi que o cara é sado ou mas orquista Te força, tu veio na intensão Tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixe, ei marida Tropa do peixe, tropa do peixe, ninguém te força Se eu falar que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é guaravita Passa um bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou ter no spot pro escapamento estralar O cara da mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta a bela pra ter tanta força Eita moça assim Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca, 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 aquela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que você precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer, eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama, na primeira mão Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da-da-da-tropa do robô 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 Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero papinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior fodão Beber tu se fudou Porque sua amiga A cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave E brisou no pote Gamou na minha bala Loce Black peitada Loce Oh, a cara de tralha que é Viu que eu reposto teu abuso Eu tô veneno do cano Bafurando com os amigos da boca O cano das águas de bate Do plantão foi sofrido Então vamo blindar Ela quer um lance Escondido robôs E proibida Na via da luta Se descobre que eu sou Bate dela Joga com força Querendo brincar Hoje tem marinho no cerrão Chama as beat pra sentar Busque e deixa ela Na hora E o cano que perfumou Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente Não falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça O carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar Eles vêm pelas retas Do carro de cotão Que tá de uma vez Mas quase que a louca Da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez Baby, tell me How did you get so Cold enough to Chill my life Feels like I don't Love this anymore I don't understand Come on, you're so Baby, bet Hey Cover X Couple Grammys on him Couple backs That's a snack Throw it back Throw it back And this one is for the champion DUDU RABITÃO DUDU RABITÃO LITO AQUESI RABITÃO CHONADO DAUDÃO 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 DAUDÃO